Eu tava de bobeira olhando pra floreira Quando uma flor se abriu Tava de bobeira olhando pra floreira Quando uma flor se abriu A bicicleta quebrou a corrente Sentei no meio fio pra contar gente Olhei pro lado flores reunidas Bati um papo, já eram velhas conhecidas Eu tava de bobeira olhando pra floreira Quando uma flor se abriu Tava de bobeira olhando pra floreira Quando uma flor se abriu A bicicleta quebrou a corrente Sentei no meio fio pra contar gente Olhei pro lado flores reunidas Bati um papo, já eram velhas conhecidas Eu tava de bobeira olhando pra floreira Quando uma flor se abriu Eu tava de bobeira olhando pra floreira Quando uma flor se abriu